Pouca, chata, pousada, com batida pousada Marcelo, tentada, pressada, cantada Procela, um dead na pista, buscando a ploda O GTA online, data aqui é uma história Localizações, localizações diárias Eu tô sem creação Caçando os tesouros sem perder a direção No balde naufraja, ganar o King é dry Esse canal, a diversão não tem fim, brother Se com sua vibe, então deixa um like pra mim Marcelo, o tag no Pomandos Que字inha, fechada, filhada Ele é um dia, ele é muito bom Eu vou dar aquele play Acompanhe essa jornada que não vai te decepcionar Eu vou dar um lugar de Richard Majestic Lott Ok, e eu tenho alguns tickets de corker para vocês Até mais Tchau 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 Yeah, I see you That's the very latest That one is brand new, just hit the mark Mostly guns, I got whatever you need Localizações viárias, eu tô sempre em ação Caçando os tesouros sem perder a direção No palco do naufrágio, a grande é o que me atrai Com esse canal a diversão não tem fim, brother Se curtiu a vibe, então deixa o like pra mim Marcelo Tag no comando, é nessa que eu vi Compartilha esse vídeo, é só dar aquele play Acompanhe essa jornada que não vai te decepcionar Acompanhe essa jornada que não vai te decepcionar